A partir deste ano, tem brasileiro no grid do Campeonato Mundial de Superbike, uma das principais categorias da moto velocidade. O paulistano Eric Granado estreou na competição após acumular bons resultados no ano passado na Moto E, modalidade de motos elétricas. Eric Granado fez sua primeira corrida na temporada do Superbike em 24 de fevereiro na Austrália, na equipe Honda M&E Racing. Para encarar esse desafio, o piloto de 26 anos conta com a experiência acumulada desde criança. Tudo começou quando eu tinha uns 3 anos de idade, já gostava muito de andar de bicicleta, tinha muito domínio da bike, andava de bike sem rodinha com 3 anos já. E aí com 6 anos de idade, ganhei uma moto do Papai Noel e aí a gente criou, na época meu pai criou um campeonato para criança. E aí com 9 anos já fui para a Europa, começar minha carreira na Espanha Internacional. As competições mais importantes da moto velocidade são o Superbike e o MotoGP. No MotoGP, as motos são construídas especialmente para uso em competição e tem motores mais leves e potentes. No Superbike, elas são as mesmas vendidas no mercado, mas adaptadas para as corridas. No Superbike, os pilotos correm em motos de mil cilindradas e 216 cavalos de potência. Para se ter uma ideia, essas motos de rua, comuns, têm 160 cilindradas e apenas 15 cavalos de potência. Com as adaptações feitas para as corridas, essas máquinas chegam a incríveis 340 km por hora nas retas. Em 2023, Eric vai disputar dois campeonatos simultaneamente, já que ele permanece na MotoE, modalidade de motos elétricas. O piloto disputa o mundial dessa categoria desde 2019 e foi vice-campeão no ano passado. Em 2023, a temporada da MotoE começa em 13 de maio na França, mas o maior desafio dele será mesmo o Superbike. Essa estreia foi difícil, a melhor colocação foi a 16ª colocação na primeira corrida. As primeiras provas vão ser de adaptação e eu vou ter que sofrer um pouquinho aí e brigar bastante para conseguir estar com a moto mais na minha mão e ser mais competitivo. A expectativa é de evolução durante o ano. Tentar estar sempre entre os 15 primeiros colocados, que eu acho que é um resultado positivo para a nossa primeira temporada. Boa sorte para o Eric.